Música Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Os índices americanos ontem fecharam em baixa, o Dow Jones recuou a 0.3, o S&P 500 caiu quase 0.4 e o Nasdaq caiu 0.85. As bolsas hoje nos Estados Unidos estarão fechadas devido então ao feriado de Thanksgiving, dia da ação de graças e amanhã a mesma coisa. Ainda assim, a ação asiática negociou de forma mista, a Europa negocia aqui fortemente positiva e os futuros americanos também a negociarem terreno positivo no dia de hoje. Também aqui destaque para o índice Nikkei que valoriza quase 1.5% com as ações dos fabricantes de tipos japoneses como a Advantest a valorizarem após relatos então de que os Estados Unidos estão a considerar limites menos restritivos do que o esperado nas vendas de equipamentos de semicondutores de AI para a China. Isso a levar então empresas como esta a valorizarem e a puxarem então pelo índice japonês, o Nikkei, que valoriza 1.46. Também na nação asiática o Banco da Coreia do Sul reduziu então as taxas em 25 pontos base para os 3%. Os mercados esperavam que as taxas ficassem alteradas nos 3.25 e as posições de capital na Austrália aumentaram 1.1% no terceiro trimestre contra os 1% de previsão e os menos 2.2% registrados anteriormente. O calendário económico para hoje. Não está assim muitos dados. Da parte da manhã aqui o índice de preços do consumidor em Espanha que saiu um pouco abaixo do esperado na comparação mensal. O valor do HICP também saiu em linha com o esperado 2.4 e teremos aqui à 1 da tarde os mesmos dados mas na Alemanha referentes ao mês de novembro. Portanto dados muito importantes e da parte da tarde teremos a Lain por parte do BCE que irá discursar às 17 e no final do dia os dados então da inflação subjacente no Japão às 1.30, taxa de desemprego também, produção industrial e venas a retalho referentes então ao mês de outubro. Olhando para os mercados, o DAX está aqui a recuperar um pouco então no dia de hoje. Nada de especial. Mantém-se numa fase lateral. Tal como também o IBEX mantém-se aqui completamente lateral. O índice francês, o CAC, atingiu então aqui os mínimos feitos no mês de Agosto. Reageou aqui em alta. Vamos ver se irá arrancar ou se virá aqui novamente a registrar esta zona. Futsi lateral também. Eu não estou com 50 lateral no seu range que havíamos traçado aqui no dia de ontem. E os americanos, portanto, mantém-se também laterais. O S&P 500 perto dos máximos históricos. O Nasdaq continua bastante fraco. Dow Jones, apesar de estar a corrigir, ter corrigido no dia de ontem, continua forte. Está em máximos históricos e o Russell 2000 também aqui a deparar-se com a resistência dos 2,470. Vamos ver se consegue quebrar a mesma no dia de hoje. O Nikkei, conforme referi, hoje já subiu bastante, mas mantém uma tendência de curto e médio prazo. Desde setembro, bastante lateral. E temos aqui o VIX, o índice de volatilidade, mais ou menos estável na zona então dos 15 pontos. Olhando para as matérias-primas agrícolas. A soja mantém-se lateral. O café continua fortíssimo. Está em novos máximos históricos nos 325. Portanto, já ultrapassou os máximos feitos em 2011. Conforme vemos aqui no gráfico, está a explodir. E, portanto, mantém-se para já o potencial ascendente. Não há resistências pela frente. O milho e o trigo mantém-se aqui bastante parados. Com uma ligeira tendência de queda no curto prazo. O cacau mantém-se a negociar dentro do range. O açúcar também mantém-se a negociar dentro do canal descendente. A ideia passa, então, por shortar aproximações ao limite superior e comprar no limite inferior. Algodão também aqui bastante lateral. E os industriais também bastante parados. Cobre, níquel, zinco e também o alumínio. Já os metais preciosos. O ouro esta manhã esteve até a cair. Entretanto, recuperou. Acabou por não atingir aqui o target teórico deste canal. Portanto, foi aqui a cerca de metade desse target teórico. Voltou para cima. Portanto, prata também aqui a recuperar. E a platina também aqui a recuperar um pouco. Bem como o palladium. Mas o palladium está aqui muito lateral a médio prazo. Olhando para o mercado cambial. O dólar hoje volta aqui a ganhar força novamente. Mas é sobretudo aqui o AUD, o CAD e o NZD, as moedas de risco, as mais fortes no dia de hoje. E as mais fracas, o Yen, que ontem foi uma das mais fortes a recuperar bastante no dia de hoje. Aliás, a perder bastante força no dia de hoje. E, portanto, trechos como NZD, o Yen, AUD e o Yen, CAD e o Yen poderão ser pares de eleição para o dia de hoje. Temos também aqui o francos suíço, algo fraco. E também o euro, bastante fraco no dia de hoje. Olhando para o mercado forex, então. O dólar index aqui a recuperar ligeiramente. Portanto, manteve-se aqui, apoiou-se na zona dos 106. A levar aqui uma estabilização no euro, que recuperou um pouco nos últimos dias. Cable também aqui a estabilizar nesta zona. Entre os 1,2650 e os 1,2680. Euro Libra lateral também. O euro NZD, então, também parado. Álva de USD a recuperar. NZD, USD a recuperar. E euro Yen, Libra Yen e também dólar Yen a recuperarem com a fraqueza, então, do Yen, conforme já vimos há pouco. Aqui os pares com o CAD bastante parados. O USD mantém tendência de queda. Portanto, fez aqui um novo mínimo esta manhã. Portanto, deverá continuar a cair. O CAD está forte. E o euro francos suíço a subir. O USD mantém-se também em tendência de alta. Falta-nos ver aqui as materiais energéticas. O petróleo, que está aqui a testar, então, os máximos feitos no dia de ontem. Vamos ver se consegue caberar os mesmos em alta. Temos aqui a possibilidade de, eventualmente, estarmos a formar um canal. Ainda é cedo, pode dizer. Só se vier aqui acima e reagir em baixo. É que poderá, mais ou menos, estabelecer aqui e definir um canal. E depois, então, poderemos reagir. Mas, para já, está a testar aqui os máximos do dia de ontem. É uma zona de resistência bastante importante. Já o gás natural mantém-se em queda. Portanto, hoje recupera aqui ligeiramente, depois da forte queda de ontem. Mas, não conseguiu ainda voltar a aproximar-se da resistência dos 3.65. Por hoje é tudo. Ficamos, então, por aqui. Um bom resto a todos e bons negócios. Ficamos, então, por aqui.